Olá a você! Nós estamos aonde? Nós estamos aqui na praça do CSU. Pra quê? Pra conversar com a galerinha aqui da Missão Caleb. Há cinco anos, esse projeto vem com essa galerinha aqui jovem, vem fazendo toda a diferença. Eu quero falar aqui, começando por esse daqui. E todo ano vocês estão aqui. Qual é o teu nome? Eu me chamo Misael. Todo ano a gente está com esse projeto no período das férias aí de janeiro. Trazendo esse momento social pra juventude, com dinâmicas e também abençoando outras pessoas. Através de cesta básica, alguns brindes e trazendo um pouco de conhecimento da Bíblia, né? É um momento bem social que a gente tem aí com a comunidade, bem legal. E pra nós é um prazer estar em Pentecorte desenvolvendo esse projeto. Esse projeto esse ano vai ser onde? Aqui na sede? Em quais os bairros? Pronto, esse projeto esse ano já iniciou na comunidade, né? Lá do Olho d'Água, especificamente na Cacimba, com outro grupo de jovem. E a partir do dia 17 vai iniciar aqui próximo do colégio da escola técnica. Ali na parte de fora, devido a pandemia, pra não se aglomerar dentro da igreja. A gente vai fazer ali na parte de fora mesmo. E assim, às noites, vamos trazer essas palestras. E pela manhã a gente vai estar visitando a comunidade, trazendo informação de saúde, beneficiando com cesta básica. E assim a gente vai seguindo até o dia 30. Quem são os palestrantes? Os palestrantes a gente tem o Matheus, é um jovem também, que trabalha nessa área, né? A área da palestra social, ele vem trazendo essas palestras. E alguns especialistas que a gente vai trazer junto à prefeitura, né? Meu nome é Kaeli, eu sou adventista há alguns anos e participo desse projeto tão importante, né? Pra comunidade. E nós jovens temos o intuito de ajudar outros, tanto a se aproximar de Deus, né? Tanto coisar o evangelismo, que é tão importante para a gente ficar mais próximo de Deus. Muito bem. Olá, me chamo Camila, faço parte da Missão Caleb, que tem o intuito de ajudar os jovens e também as demais pessoas da comunidade. Esse projeto é muito bom porque a gente faz doação de cestas básicas, além das palestras motivacionais que ajudam os jovens. A gente também tem, no decorrer das noites, o preparatório para a pessoa parar de fumar. É muito bom porque isso ajuda as pessoas da comunidade e também de outras comunidades aqui do Pentecoste. E a gente também está pedindo a você que está vendo esse vídeo, essa entrevista, que você queira ajudar com a Missão Caleb, pode doar questão de roupas, calçados, e os lojistas também que querem ajudar a gente com algum brinde para sortear também, é bem-vindo. Muito bem. Olá, me chamo Riana. Vem você também fazer parte da Missão Caleb. Se um jovem, ele sentir a vontade de participar, assim como vocês estão, o que é que deve ser feito? Ele deve buscar a equipe Caleb, alguma igreja adventista mais próxima, e dizer a essa vontade de participar da Missão Caleb, né? E ele será bem-vindo a estar junto conosco participando desse projeto. Ele é empeçado pela igreja adventista, mas ele não tem uma restrição religiosa. Ele é aberto para todas as pessoas que têm o desejo de ajudar, apoiar a comunidade através dessas noites, através dessa missão de levar alimentos, através da missão de levar palavras de motivação para a comunidade, né? O nome já está dizendo. Missão. É uma missão que vocês adotaram para dividir o conhecimento que vocês têm com outros jovens também. Com outros jovens também, né? Nessa missão a gente fala sobre saúde, porque você perguntou sobre a pandemia, né? E é muito importante. A gente sabe que essa pandemia afeta pessoas que têm uma vida sedentária, né? Especialmente pessoas que têm um vício, né? E quando a gente leva a Missão Caleb para essa comunidade, a gente também vai falar sobre a saúde, né? A importância de uma boa alimentação, de exercício físico, né? Isso vai estar também trazendo, em meio a essa pandemia, uma visão mais cooperativa para a comunidade. Pessoa que fica o tempo em casa ali, preocupadíssima com o vírus. Como é que fica a questão psicológica dessa pessoa? Que ajuda que vocês podem dar nesse sentido? A gente não tem, assim, diretamente profissionais na área da psicologia, né? Mas a gente sabe que o momento social que a gente tem ali de brincar de maneira saudável com a comunidade, isso faz com que elas tirem um pouco da sua memória essas informações midiáticas, né? Que a mídia sempre coloca de que está morrendo muita gente. Apesar que está morrendo, mas muitas pessoas ficam presas a isso e está trazendo transtornos emocionais para essas pessoas. Então a intenção do projeto agora é tirar um pouquinho as pessoas dessa intenção apenas da pandemia e mostrar que existe algo a mais, né? Que é um momento ali social, um momento divertido, com as palestras motivacionais e assim as pessoas possam se sentir felizes naquela noite. Já é o quinto ano... ...também acolhidas, né? As pessoas devem se sentir acolhidas pela gente. Muito bem, Kaele. Vocês que fazem parte ativamente, são os verdadeiros guerreiros e soldados que estão em missão, qual é a idade, assim, para participar? Porque eu já vi que teve uma renovação na equipe, né? Como é que funciona? Isso, isso, né? A idade é dos 16 anos para frente, né? Até os 100 anos, a gente diz, né? Como forma de brincar, ele pode fazer parte da missão Kaleb, né? Abaixo de 16, ele não é um Kaleb, porque todos nós pagamos um seguro, né? Temos um asseguramento, então o seguro nos cobre pessoas a partir de 16 anos para fazer parte da equipe Kaleb, né? Para vir às noites, todos estão convidados a fazer parte, desde criança pequena até os adultos, né? Se você fizer uma doação, alguém que queira fazer uma doação, também já está participando da missão? Também já está participando da missão, né? A cada doação, a gente divulga ali um pouco da pessoa que nos deu, né? Uma forma de agradecer aquela doação. E a gente fica feliz, né? E a gente diz, ó, fulano de tal também nos apoiou nessa missão Kaleb, porque não dá para a gente fazer sozinho. Precisamos também do apoio de outras pessoas, de empresários, de pessoas que conhecem o projeto e também ajudam, né? Missão Kaleb está em quantos lugares? Você tem ideia? Sim, a missão Kaleb está em oito países da Sudamérica, né? Ela começou há dez anos atrás e oito países da Sudamérica, ela acontece essa missão Kaleb. Na nossa região aqui de Pentecoste, ela acontece no Apuiarés e no General Sampaio e na cidade de São Luís do Curu, né? E para outras regiões também está acontecendo. Onde tem uma igreja adventista, os jovens estão empenhados para essa missão, né? Só queria convidar a comunidade para participar com a gente desse projeto, tá bom? Assistir à noite ou até a sua doação, tudo é bem-vindo. Que você seja o nosso convidado especial para essa programação, viu? Porque sem você não tem missão, porque o objetivo é a comunidade. Muito bem. Olha, você que está acompanhando, dá para você ver. Você não está vendo o sorriso dos meninos. Mas pelo brilho dos olhos, você vê que eles estão sorrindo, porque eles estão felizes, né, Kaeli? A gente está muito feliz por estar trazendo essa missão Kaleb novamente todos os anos. E é um orgulho, assim, para a gente, você participar. Então, venha participar com a gente da missão Kaleb. Muito bem. O blog Notícias do Pentecoste também já é um Kalebista, não sei como é que chama, né? Mas há cinco anos que a gente já vem dando essa força e a gente faz com o maior prazer. Porque nós sabemos que uma missão não se constrói só e cada tijolo é importante para uma grande construção, né? Com certeza. De um, de um a gente se reúne, assim, a gente já forma grupos, né? Se ajudando. E lembrando a você que dia 17 começamos a missão Kaleb aqui em Pentecoste, na Rua da Escola Técnica, tá? Porque é mais conhecido assim, a Rua da Escola Técnica. Você é o nosso convidado especial. Na parte da manhã, a gente começa uma programação de chapinhas, corte de cabelo, tudo gratuito para a comunidade. Venha você também fazer parte. Muito bem. Missão Kaleb, venha você também. Ótimo. Mais alguma coisa? A gente queria só dar um número, né? Se você quiser entrar em contato com a gente para poder doar, né? Para esse projeto 991-16-9901, tá bom? É o número aí para doação, para entrar em contato e a gente ir no estabelecimento, pegar qualquer tipo de doação para esse projeto, tá bom? Pois é. É dando o que se recebe. Faça parte você também da missão Kaleb. Zé da Legnas, com as imagens de Dom Rodrigues, para o blog Notícias de Pentecoste. Missão Kaleb, eu sou! Missão Kaleb.